Eu tenho que construir a minha vida em cima desse fundamento, desse alicerce que é Cristo. Tudo que eu fizer tem que ser em Cristo, para Cristo, tem que girar em torno de Cristo. É para Ele, por Ele, o que Ele pensa, o que Ele quer. Toda a minha vida tem que ser construída em cima desse fundamento. Se você crer, Jesus se torna esse fundamento. Se você não crer, pode se tornar um tropeço.